Olha só, uma mulher de 32 anos foi presa pela polícia de participar de um roubo ocorrido no último final de semana no terminal rodoviário de Caratinga. Segundo a polícia militar, o crime foi após um baile da terceira idade que ocorre nas dependências da rodoviária. A mulher abordou um idoso que saía do evento pedindo uma carona até o bairro Santa Zita. E durante a viagem ela pediu e ela rendeu o idoso com uma faca e fugiu logo em seguida levando o celular da vítima. O sargento Carlos Henrique Pires participou da ação e contou como foi esse crime. Ela pediu a ele que parasse próximo à estátua do menino maluquinho e no momento em que ele parou, ela tirou dos seus pertences uma faca de posse dessa faca. Ela o ameaçou, arrebatou-lhe o telefone celular, saiu do carro e evadiu o sentido da rua do santuário. Posteriormente, durante as nossas diligências, nós conseguimos reconhecê-la através das imagens do circuito de câmeras da rodoviária. Mostramos as fotos dela para a vítima, ele a reconheceu de imediato. Então passamos a diligenciar em alguns endereços que a gente tinha devido a outras ocorrências envolvendo essa mesma autora. Na cidade de Caratinga ela não foi localizada, contudo a gente também tinha endereços que ela frequentava na cidade de Ipatinga. Então a Polícia Militar de Caratinga fez contato com a PM na cidade de Ipatinga. Algumas equipes lá passaram a diligenciar nesses endereços que a gente tinha naquela cidade. E um desses endereços ela foi localizada e imediatamente presa em flagrante. E se trata de uma pessoa com diversas passagens de crimes contra o patrimônio. Foi um resultado positivo para nós. A gente não se ateve apenas aos limites da cidade de Canatinga. A Polícia Militar ela recobre todo o estado. Então dessa vez aí com grande sucesso conseguimos localizá-la na cidade próxima. E a orientação que a gente deixa para todos os usuários da noite, né? Os frequentadores de estabelecimentos comerciais, de festas. É que sempre mantém os seus pertences o mais seguro possíveis. Menos ostensividade para esses pertences, justamente os mais valiosos. E nesse caso evitar de se confiar nessas ocasiões em pessoas desconhecidas.